Música Ontem à noite aconteceu em Rio Branco a abertura oficial da 6ª Conferência Estadual de Saúde. O evento reúne representantes de trabalhadores, prestadores de serviços e usuários do Sistema Único de Saúde para debater e sugerir propostas que venham beneficiar toda a população acriana. Quem nos mostra é o repórter Gesso Rundon. Asegurar uma saúde de qualidade à população sempre foi o grande desafio dos governantes. Apesar de todo o investimento no setor, ainda há muito por fazer. Durante três dias, representantes de todos os municípios e do Ministério da Saúde discutem como vencer esses desafios. Além de avaliar o plano estadual, grupos de trabalho buscarão contribuir com as propostas a serem levadas à Conferência Nacional em Brasília, diz a Secretária de Saúde. É um ganho social muito grande você que é usuário do SUS vir aqui e poder dizer o que está errado, criticar o que está errado, poder ajudar a melhorar o que precisa ser melhorado e também reconhecer o que está indo bem dentro dos processos de trabalho na gestão do SUS. O principal questionamento é como garantir no orçamento recursos que assegurem um atendimento a uma parcela maior da população. O governador Tião Viana, que participou da discussão de propostas quando senador, acredita na construção de uma proposta que viabilize os recursos. O senhor participou dessas discussões muito no Senado. Quais são os principais gargalos para atender a contenta à população? Olha, hoje o grande gargalo é o financiamento. E eu, graças a Deus, sou autor da lei mais importante que o SUS já teve, que é a regulamentação da Emenda Constitucional 29. É um projeto de minha autoria. Eu o apresentei no ano de 2003. Ele foi aprovado por unanimidade no Senado, foi à Câmara dos Deputados e agora volta ao Senado para a aprovação final. Com ele, a União estaria saindo de R$ 64 bilhões para um montante de R$ 98 bilhões no nosso tempo. A União teria mais condições de fazer. Diretor da Ouvidoria Nacional do Sistema Único de Saúde e representante do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, Luiz Bolsã reafirmou a necessidade de dar sustentabilidade ao SUS. Segundo ele, com o fim da CPMF, o governo busca alternativas de financiamento e assegura que a criação de uma nova contribuição não pesaria para a classe baixa. É uma necessidade, nesses 23 anos, de poder reconstituir o financiamento, as fontes de financiamento, o volume de financiamento para os temas de saúde, porque a população brasileira aumentou. as condições climáticas mudaram, a epidemiologia do país, toda ela mudou e, por consequência, a economia do país também tem que poder acompanhar isso. E esse descompasso ocorreu. Nós não conseguimos, nesses 23 anos, fazer essa adequação e hoje chegamos a um ponto crítico que a gente tem que conseguir dar conta dessa discussão. E aí não é só uma questão de governo, nem de Estado, é uma questão de toda a sociedade brasileira, porque o Sistema Único de Saúde é universal, é para todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto